O xarel tá de 20 reais aqui, o xarel, ó Carne boa aqui, o xarel E essa aqui tá de quanto? 17 reais 17, agulha aqui, ó Tá bom o preço também Aqui no box número 53 Belezão, valeu Isso aí Ó, carne aqui de 20, 20 reais Aqui no box número 70 De 20 reais Valeu, muito obrigado e boa sorte Rapaz, carne de melhor qualidade aqui O preço também tá bom aqui, ó Valor campeão do homem E o preço aqui tá de quanto? Essa aqui, ó Xande fora, tá de 23 Ó, xande fora, 23 Eita, rapaz, tá bom o preço Agulha de 20 aqui, ó Agulha de 20 O xarel a menina promoção de 15 agora De 15, ó De 15 Promoção, xarel a menina Promoção, isso aí, rapaz Tá valendo mesmo aí, ó O homem vende baratinho mesmo no preço aí, ó Xambaril, 13 reais o quilo Xambaril 13 reais o quilo aqui no xambaril É, só o outro Ei, rapaz, tá quanto isso daqui, hein Essa fardinha aqui eu faço 20 anos pra vocês Fardinha tá de 20 anos Fardinha, pra botar na bunda de menino 2 Ah, certo Menino 2, beleza, valeu Tá só o outro aí Ó, 17 e 18 aqui a casa de fogo aqui, ó 17 e 18 Essa tá bonita demais aqui, ó Acho que eu gosto no 67 aqui Oi? Tá de 15, hein? Ó, de 15 reais aqui a casa Olha, tá de fogo aqui Ah, é 20, hein? Ah, eu te dei 15 E aqui é 23 Ah, 23, ó isso É acerto aí Ó, de 23 reais aqui Boa pra cozinhar Boa mesmo isso aqui, ó De 25, essa daqui é de 25, é? De 25, ó aqui, casinha boa De 25 reais, hein? É, tá, pessoal, vai De 25 De 25 Essa aqui é topaio mesmo aqui, essa casa, hein? Vende na promoção mesmo aí Valeu, muito obrigado É, de 22, aqui no box número 48, aqui De 22, rapaz Olha, carne boa aqui, ó Essa aqui é do preço? É, 23 23? Ó, essa aqui é de 23, aqui, ó Carne de 23 reais Valeu, muito obrigado, pois, Felipe Ó, pessoal, agora acabei de chegar aqui no box número 47 O homem vende carne boa aqui E o preço também tá bom também Tá de quanto aqui o quilo? Essa tá de 22 22 Custeirinha de 18 Custeirinha de 18 E patinho de 25 Patinho de 25 E chão de neto de 28 E chão de neto de 28 É Isso aí Tá certo Valeu, muito obrigado, boa venda É, tudo de bom Bora, rapaz Tu já tá aí, hein? Esse homem, né? E aí, como é que tá? Tá só o ouro Bora Bora E o preço hoje? Bora, rapaz, agulha assim, ó Agulha Boa, 20 Ixi, promoção Fazer um pirão, né? Ó, é cor da morra, ó É mesmo, é Picanha, ó Eita, rapaz Chambaril de 15, ó Chambaril de 15, rapaz Chambaril de 15 aqui E o peito assim, de 18, ó Na promoção 18, ó É mesmo, ó Qualquer coisa, box 63 Toda do boi É mesmo? É mesmo? É mesmo, ó Box 63 63 63 Valeu, muito obrigado, boa venda Falou, tiga, tiga Beleza, valeu Você é o homem que vem de casa na promoção, né? Aqui no box 62, rapaz Eita, rapaz Tá de quanto aqui essa hoje? Rapaz, eu tô vendendo aqui de 23 Agora é top, né, boa venda Não vai caber, não É setor É mesmo, rapaz Aqui é top 23? 23 Isso é pobre Isso aí, ó De 25 De 25 aqui É Ó, de 25 É Boa também, ó É mesmo É, verdade Beleza, tiga, tiginho Valeu, muito obrigado, boa venda, viu? Você é meu irmão Beleza, valeu Ó, essa carne aqui tá de 25 reais, ó Olha, a carne é bonita aqui, ó Epa, rapaz, ó De 25 E tem mais também aqui, ó Ó aqui, carne boa Tudo bom, velho É isso aí, ó Carne de melhor Qual que tá daqui, ó Agora pense, viu? Coisa boa Tá aqui, meu irmão Gata a carne Aí tá de 22 É a melhor da cidade, viu? Essa é boa mesmo Essa é boa, pra cozinhar top É a boa, né? É a conta de agulha É É junca do boi Isso aí, junca É Qual o número do teu box aqui? É 92 92? Tá certo Aqui do box 92 Valeu, muito obrigado, boa venda Isso aí Rapaz, eu encontrei o Fera É o Fera É o Fera É o Fera ou é o Fera? É o Fera É o Fera É o Fera Tá lindo É, rapaz Tá de conta aqui, tá de conta Pode é pra você Agora é 20 Qualquer um É 20 Pronto, é 20 aí A gente tem um precinho A gente tem um precinho aí A gente tem uma conversa A gente tem conversa aí Vim pra cá com essa gente Beleza, valeu Eita que carne bonita aqui, rapaz Aqui no box número 60 Aqui, ó É do box de Jasper Noro Como é que é o nome? Jasper Noro Aí é, Jasper Noro, rapaz Esse é tapado mesmo aqui Ô Jasper, qual é o preço aqui da tua casa? Aqui tá vendendo Vamos ver E o preço, como é que tá? Vai sair aqui de 22 22 E 25 Aí, ó Tá certo, rapaz Essa aqui é de 25 aqui o quilo, ó De 25 Ô carne boa aqui A tua casa aqui, ó Tá só o ouro aqui Rapaz, a carne aqui tá só o ouro aqui, ó Agora fiz cinco coisas boas aí, ó Tudo bom, rapaz Olha Ó, meu patrão, qual é o preço, hein? Esse daí tá 25 25, ó aqui O xereuzinho, ó O xereuzinho aqui tá de 25 26 do patinho aqui, ó O patinho de 26 Mamigo do boi, 24 reais Mamigo do boi tá 24, ó Custerinha do peixe, custerinha da lucha Certo, tá quanto? 20 reais 20 reais, ó E uma agulha boa assim, ó Agulha 22 22, aí, ó Eita, rapaz, o preço tá bom demais aqui, ó Aqui é só qualidade de coisa boa aqui Olha, rapaz, ó E a carne de coisa, tá de quanto? Coisa, tá maravilhosa 16 reais, tô mexendo na chave Tá mesmo, ó 16 reais, ó Olha, a bichetinha boa aqui, ó Nem coisinha tem, hein? Tem mesmo E quanto a bichetinha? 16 reais nós faz agora, rapaz Exatamente Rapaz, e o preço dessa casa aqui? Qual? Essa aqui? Essa aí é o xereuzinho É o xereuzinho? 24 24, ó, aí O homem tá vendendo no preço mesmo aqui, ó Xereuzinho, 24 reais aqui o quilo Eita, rapaz, tá topinho aqui, cara, viu? Só qualidade Vai, pode ser agora Suíne nelora, suíne nelora Suíne nelora, é mesmo, rapaz Suíne nelora Olha, suíne nelora É igual a coisne nelora, filho Será que é bom? É bonito isso aqui Aí é luxo Aqui no box número 97 97 Melhor da feira Sabe quanto quilo? 17 reais 17 Suíne nelora Suíne nelora Manda agora Manda aí Pra minha esposa, pra minhas filhas que estão lá Certo Beleza Beleza? Beleza E você também, vai mandar pra coisinhão Um abraço pra minha esposa, meu Iara Certo Um abraço pro pessoal da Serra da Boa Vista Beleza, valeu Aquele abraço Isso aí Tão junto Isso aí, hein? Tá lá que é carne boa aqui É seu Beleza, olha É isso aí, ó Só coisa boa aqui, ó Rapaz, a carne aqui na cidade de Palmeiras Ozinho aqui é top E o preço tá melhor ainda, ó Agora pense, viu Agora pense, viu Eita Olha, só carne de 22 reais, viu Agora pense em coisa boa aí, ó Só qualidade de coisa boa aí, ó Esse filho na promoção aí, ó Rapaz, tá de quanto? Costela aí, 22 conto 22, né? No Via Nellore Linda, linda Coisa boa, viu? Tá certo Tem pé suína Pé suína também, ó Infantil, é infantil Tem patinho de porco Certo E a tripa do porco? 14 reais Tripa é 20 reais 20 reais, ó Agora é luxo Agora é mesmo, isso Luxo Aqui no bloco, 39 39 Beleza, valeu Alexandre Fribui Isso aí Olha o homem vendendo carne de porco aqui Vendo na promoção ele aí, ó O preço tá bom hoje Tá bom o preço? Tá bem baixo Qual o preço aí, você tá vendendo? 15 reais 15? Rapaz, chefe, chefe Rapaz, baixou o preço Olha, tem 15 reais aqui a carne de porco aqui É, exatamente, ó Carne de porco aqui, de 15 reais Tá bom demais, isso É o preço que eu tô manchando É, é verdade Beleza, valeu Aqui no bloco, não Beleza Beleza Olha, pessoal Isso aqui é no bloco aqui na cista do boi A cista do boi vem de carne de melhor qualidade E o preço aí Agora é que tá gostoso Tá mesmo, cista? Ah, uma delícia Olha aí Tem gente que fica agoniado com a vida da vida A vida é assim Vamos tocar ela pra frente É, é verdade, cista O cara que quiser ficar mais, querer mais Vai sofrer Quem quiser menos Vai... Também Vai pra frente É, é verdade, isso aí O negócio que tá com história de quiqueado, não Tá certo Ó, cici, o preço da carne aí, como é que tá? Preço, não tem preço Se o preguês jogou com dinheiro, a coisa vai Não tem preço, não, cista? Aqui quem manda é o meu cliente Ah, quem manda é o cliente? Esse negócio não tá com quiqueado, não É, isso aí E aqui é a janta É mesmo? Aí O preço da carne dela não tem preço É vinte reais, vinte e cinco, trinta Ah, sim, vinte e cinco Se gostar de coisa gostosa, filé é quarenta Tá certo, isso aí Se gostar de uma coisinha com o outro, não é quinze, vinte, trinta Isso aí, ó Depende da grana do cara É, exatamente, valeu, rapaz Ó, meu amigo, e a carne do projeto aqui, como é que tá o preço? É dezessete, dezoito, ó Dezessete, dezoito, aí, ó E a janta que mandou o rei de a janta? Tá certo, belezão, valeu A mulher do mula Pronto Ó, precisa de vinte reais E essa outra aqui é dezoito, ó É ele mesmo, ó Tamo junto e misturado Vamos, já vendeu rapidinho a carne dela Tá de quanto isso aqui? Eu acho que agora aí é pra vender no preço, é dezoito, vinte Ó, dezoito e vinte O homem vende mesmo no preço mesmo Belezão, valeu Fala, fazendeiro E aí, como é que tá vindo? Tá boa? Tá boa Já vendeu o produto todinho hoje? Já vendeu? É mesmo? Tá de quanto aqui o quilo? Dezessete, 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 dezessete e vinte Ah, dezessete aqui, ó Tá certo Aí já tem um cajinho, ó É pra tomar com pouco, ó Tem um queijinho ainda E ainda é bohado, é vinte reais só É na promoção, não é não? É, nós Tá certo, tá valendo aí, viu Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Segundo o nosso celular na Exatamente, eita, rapaz, é show Ó, o homem que vende carne aqui, boa também, na promoção aqui Tá de quanto aí? Sulipa de dez reais, ó Sulipa de dez Munheca de dez, mano Munheca de dez Costelinho de dezesseis Costelinho de dezesseis Dezoito e vinte Dezoito e vinte aqui, ó Bife a partir de vinte e cinco E bife a partir de vinte e cinco Rapaz, o homem vende barato mesmo aqui, viu É, na promoção E essa aqui pra cozinhar é topa Essa daqui, ó De dez, meu Isso aqui De reais, olha Eita, rapaz, show Caso em boa, né? Só lula mesmo Pra mandar vender barato É, aqui no box do mundo dois, aqui, ó Vamos aproveitar a promoção do homem É isso aí, tá show Ó, essa aqui tá nem vinte aqui, ó Boa pra cozinhar É, sai da manhoca É, sai da manhãca Ó, que carne topa aqui, ó Topa topa aqui, tem carinho de vinte, de vinte e dois De vinte e cinco E a qualidade boa da carne, né? Topa e o preço tá melhor ainda Aqui direto pelo canal do Tico De vinte reais essa carne aqui, ó Essa de papai coisa boa aí, ó De vinte Essa daqui dá de quanto? Vinte e sete, Patinho A Patinho tá de vinte e sete, aí A promoção Rapaz, baixou o preço mesmo Baixou Olha aqui, carne boa aqui, ó É o quê? Tá de quanto essa? Vinte e cinco Vinte e cinco, olha Aí vai estar diretamente da Mafriau, Marcel Olha, que bom, viu Aí é show, valeu Aí não é boi clandestino, não Tá certo, compre Show de bola Isso aí, tá valendo Olha, carne boa aí, ó De vinte e dois, ó E essa daqui é de vinte, né? Vinte Ó, essa daqui é de vinte, ó Eita, carne boa E baixar mais E baixar mais ainda Mais, rapaz, mas tá bom o preço Tá certo Belezão, valeu É isso aí Olha só, carne aqui é top Carne boa mesmo E o preço também tacou mesmo Preço baixou mesmo O preço aqui nas caras Agulha primeira Agulha Tá quanto essa aqui? De quinte? Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Custelinha do peito, tá de quanto? Vinte reais Vinte reais, olha Custelinha do peito Boa pra fazer pirão Baixou a doura de vinte e oito Baixou a doura de vinte e oito E chambarinho de quinze Rapaz, tá bom o preço Belezão, valeu Estamos juntos em misturado Aqui no box número treze Valeu Isso aí Fala forte Que tudo bom, rapaz Tá só o ouro Tá de quanto aqui? O quilo desse aqui? É, vinte e dois Vinte e dois, olha Dezessete Dezessete E vinte e agulha E vinte e agulha Olha Rapaz, baixou mesmo E bistequinha vinte e dois E bistequinha vinte e dois Baixou o preço mesmo aqui Vem pra cá Tá só o ouro mesmo aqui O preço da caixa aqui em Palmeiras dos Reis Pessoal, tá show Muito bom É só qualidade de coisa boa Carne de coco tá dezessete Dezessete reais na carne de coco E muito boa aqui, ó Bico tá de vinte Carne de sol trinta e cinco Carne de sol trinta e cinco Chambaril Chambaril Filo é aí, ó Dezoito Dezoito, aí Coisa boa O cupim aqui, ó De trinta O cupim de trinta Agulha Agulha Vinte e dois Peito vinte Peito vinte E o corpo dezessete E aqui a Boceira de sol Tá sério E a custa do peito aqui Essa aqui Vinte reais Fazer pirã Que isso é boa demais Aqui Organização Rogerinho Abesimado Tá sério Isso aí Belezão Box número quinze Valeu, Rogério Pessoal Vamos comparecer aqui No açougue e pão Me reduzindo E comprar carne barata aqui Carne boa E o preço Tá melhor ainda É ele mesmo, ó Tamo junto, hein Mistrado Valeu É isso aí, ó Aqui tem carne De vinte e dois De vinte De vinte e cinco Tá só o ouro aqui Esse Feito de bastante carne aqui, ó De vinte e dois Tá vendo Isso aqui É carne Tá no preço bom Carna de vinte De vinte e dois A de dezessete Tá só o ouro aqui, ó Rapaz, é só o ouro Meu amigo, tá de quanto quilo dessa? Tá igual É? Chambaril de quizze reais Chambaril de quizze, ó Eita, rapaz, tá no preço bom aqui Pisteca vinte Pisteca vinte Tá de vinte aqui, ó Ó, essa daqui é de vinte Tá certo Tá só o ouro aí Beleza A carne do homem aqui Tá topa aqui Coisa boa aqui, ó Direto pelo canal do TV de Rio Olha, rapaz Opa, que um dia é isso aqui Sabe quanto quilo dessa? Vinte e dois Vinte e dois Ó, tem vinte e dois aí Tá só o ouro Tudo bom? Então é isso aí, pessoal Nesse momento agora eu vou finalizando Pra vocês de um alto dia Até o próximo vídeo Beleza? Valeu Direto do assunto de Palmeiras dos Índios